. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aleluia! Lari Bledi, David, como se separa. O la Diz Jési, ala anpil, me chanpil dêem. Ma kwan kiva la dik anpil dêem. O senti o toak pou ou, ou pa kata mokon. O senti o toak pou ou, yo leve conto. O pa kwanza pou fe. Aleluia! Diz Jési, yo poak pou mwen. Podem secou, leve sovém nan. Diz Jési, et pion apil, leve sovém nan. Leve vide podem secou nan. Leve Jési, leve l'éternel. Leve Saint-Espi, leve bon Dieu fidèle. Leve C.F.F. Leve mon Dieu grand, mon Dieu capable. Leve Jési, vide podem secou. Leve Jési, vide podem secou. Le ténel des amés, vide podem secou. Vide délivré de nan, vide délivré de nan Jési. Jési de Nazareth, Jési de Nazareth. Jési, Jési, Jési. Menon devant Jési. Menavre leo, Jési. Menavre leo, le ténel. Menavre leo, Saint-Espi. Menavre leo, ondo va abandonner. Menavre leo, seему săvan oceans. Wijar ackat oceans au Jésil? Menavre leo, Jési. Menavre leo, Jési. Menavre leo, Jési. Venavre leo, Jési. Nafre loo, Dean się Öteroel. Tafre loo, מבre leo, S Agora. Play lako, news評 puedes. Délivré, Tür много,有dat мыarna. Sobre do cos pro, mocha, стве privatez kunnen. nos Amém. 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 o teu sangro não deixemos mais para abandoná-lo, não deixemos mais para закры стало. Aí você não deixemos entrar nele, não deixemos. Néine Ice de Navidad, temos Jesus em ré, mas porığı Extra аまだ souls dele a líminas fazer isso, não deixemos mais chat Right now, viramos nos temos aquiる clínios só mesmo então UseNews Fidel para curtir o pão vermelho flatulh Sul mesmo tipo question por terem menores Jeov podem ver como El Havê E a Turk de Deus, ele se apresenta. Estão no nome de Jesus. Amém Deus. Qual é aologia? O nome do que Jesus, Au nome do Que? Aleluia! 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 Aleluia!